Venho de público informar à categoria da educação que o salário de fevereiro já está devidamente creditado com o reajuste de 14,95% do piso salarial incluso. Nesta oportunidade, quero garantir que enquanto prefeita de Pau Brasil, continuarei honrando os nossos compromissos. Um forte abraço e vamos continuar avançando. A CIDADE NO BRASIL